Sério? Gosto mais daqui, hein? Ignora ele. Ele tá brincando. Você é a preferida. Mas ela não é sua preferida? Então, nove da manhã, amanhã, tudo bem? Tá. Foi uma pausa longa. E agora tá marcando encontros pra amanhã. Não é um encontro. Pareceu um encontro? Ah, desculpa ter demorado tanto. Eu sei que eu tô despejando tudo em você. Eu vou cancelar amanhã e ficar focada no hotel o dia todo. Eu prometo. Agora, é uma hora ruim pra eu contar que ofereci um emprego de meio período pro Sean? Sério? As iluminatórias estão chegando e ele precisa do dinheiro. Sky, oferecer um emprego pro Sean é bom. Vamos precisar de ajuda extra por aqui. Sério? Por quê? Nada demais. Só que eu decidi que vou deixar o Estrela do Norte. Por que vai se a gente acabou de chegar aqui? Agora eu vou perder você também. Se não fosse por você, teríamos vendido este lugar. E estou feliz de não ter vendido. Mas existem outras coisas que quero fazer. E mais, acho que não combino muito com a vibe bacana de reality show da Cristina. Eu não sou descolada. Estou feliz em deixar o lugar em boas mãos. Eu adoro essa foto da mamãe. Pena que está rasgada. Oh, quase me esqueci. São algumas coisas antigas da sua mãe. Parece que são roupas. Achei que ia gostar. Ai, eu adorei. Obrigada, vovô. Obrigada. O Diário da Mamãe. Quem é esse Jota? Então, está afim de escalar? Na verdade, não posso. Eu prometi para o meu pai que ia me concentrar mais nos negócios. Ele precisa de mim. Tem que ir. Só uma horinha. Pode falar para o Ed que estava comigo limpando a lagoa. E nós temos uma lagoa? Não. É muito legal lá em cima. Vai gostar. E é importante para mim que você vá. Não sei, não. Ainda estão bancando os apaixonados? Oi, cara. Achei que nosso treino era depois. E é. Eu vim para começar o meu novo emprego meio período. Não é não, chefe? O quê? Trabalha aqui agora? Você não sabe o que é trabalho duro. Como de achar uma camisa no armário que não seja xadrez? Ai, eu estou pilhado. Eu vou fazer o check-in dos hóspedes. Ah, pode falar para o Ed que a Sky está comigo limpando a lagoa? Mas que lagoa? E aí, como é a vida diante das câmeras? Irritante. É como ficar posando para foto o dia inteiro. Dá para acreditar que eles me chutaram para tornar a Sky a estrela do Minha Vida Incrível? Eu dou uma semana para eles ficarem sem assunto. Ah, Daniela, você achou que a Lori é bonita? Hum, olha que ele tem uma concorrente, o que não é uma surpresa, já que ela trabalha para a TV e você nessa espelunca. Ah, quer saber? Seu namorado também trabalha nessa espelunca. Hum, hum. O chão não trabalha aí. Hum, hum. 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 Hum.